Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo super pedido desse lado e que eu já vos tinha falado em fazer que é um vídeo sobre as compras no site YesStyle. Eu vou-vos falar um bocadinho neste vídeo sobre como encomendar do site YesStyle, portanto eu uso essencialmente para, eles têm imensas coisas, mas eu uso essencialmente para encomendar cosméticos coreanos que é uma coisa que já falámos aqui algumas vezes no canal e também no meu Instagram. E então, neste vídeo eu vou desmistificar aqui um bocadinho a coisa, vou-vos mostrar não só as minhas últimas compras nas últimas duas encomendas, portanto isto vai ser a falar tanto de como encomendar no site YesStyle, como também vai ser um haul de compras também de YesStyle, obviamente. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, eu vou começar, se calhar por explicar, o site YesStyle, portanto eu só tenho experiência com eles de fazer encomendas de beleza, portanto produtos de cosmética coreana, que foi assim que eu descobri o site eu descobri o site YesStyle através de um youtuber que eu adoro, que já falei também aqui muitas vezes no canal que é o Hiram, Skincare by Hiram. Há muitos produtos coreanos de marcas específicas que só se conseguem encontrar no YesStyle e assim em termos de sites que tenham produtos coreanos, que tenham shipping e portes mais baratos para aqui para a Europa especificamente para nós, para aqui para Portugal, o YesStyle é daqueles mais... que eu percebi que é dos mais falados, mais conceituados e é dos que têm os melhores preços tanto em termos de produtos em si, os preços dos produtos que vocês compram como também os portes. E também tem um programa muito interessante de pontos que vocês depois começarem a comprar, podem ver um bocadinho mais, portanto vocês fazendo review nos produtos que compram ganham alguns pontos, se fizerem X compras em dinheiro é tipo os pontos, por exemplo, numa Sephora, estão a perceber? Quanto mais compras fazem mais pontos têm, se fizerem reviews dos produtos na app ou no site ganham também pontos e com esses pontos vocês vão acumulando até terem alguns descontos que podem ir até os 10%. Isto, pronto, eu não sei assim tanto quanto isso em relação a essa coisa dos pontos e dos membros mas pronto, mas sei que há essa possibilidade que eu já tive um desconto de um cupão e também é muito interessante. Agora, passando ao próprio do site YesStyle eu, por exemplo, tenho encomendado da aplicação e a aplicação vem assim e, por exemplo, vocês podem ir ao shop e aparece um monte de coisas, aparecem coisas de beleza roupas, acessórios, coisas de casa e eu que ponho é especificamente beauty isto para vos facilitar aqui um bocado a pesquisa, vocês fazendo... Isto não é um vídeo patrocinado, by the way, parece que é um vídeo patrocinado porque eu sou só a falar do YesStyle. Não é patrocinado, embora YesStyle, se quiserem hit me up. Mas não, não é patrocinado, estou mesmo a falar porque quero vos ajudar e porque, após, não é realmente gosto do site e gosto de fazer compras e gosto de vos ajudar que é essencialmente para isso que eu tenho aqui o canal, pronto. Eu venho aqui ao All Beauty e depois aqui ou vou pela particularidade que eu estou à procura tipo rosto, cabelo, unhas, dentes, perfumes, o que for, ou vou pelas marcas e procuro os meus produtos. Agora, coisas importantes a saber, acho eu. Há muitos produtos coreanos que só se encontram no YesStyle e aí, top, porque os coreanos têm produtos incríveis e a cosmética deles está, tipo, antes de luz da nossa e... Eu não me vou arriscar a dizer mais do que isto porque eu sigo muito o que os skincare experts dizem. Eu própria analisar, tipo, um produto nas suas capacidades. Não sou capaz, sou mesmo sincera, sou entusiasta, única, exclusivamente. Mas pronto, mas sei que, conhecimento geral, sabemos quase todos que os coreanos estão muito à frente. Têm coisas muito específicas que não se conseguem encontrar nada parecido por aqui. Há certas marcas que nós temos cá, por exemplo, um exemplo, Lanash, nós temos por cá. Mas a verdade é que os preços, o que vocês conseguirem encontrar no YesStyle vai ser muito mais barato do que comprando cá. Por exemplo, Lanash, eu comprei tanto a Water Sleeping Mask, que eu amo, como a Lip Sleeping Mask. A diferença de preço é, tipo, isto fica para ir a 10€ mais barato ou até mais. Há certas coisas que convêm e compensam-vos. Compararem preços, comprarem cá versus encomendarem no site porque esta máscara ficou-me, tipo, a 20€ e cá acho que custa, tipo, 30, 35€ e a Lip Sleeping Mask cá, por exemplo, nós só temos a cor-de-rosa que... Eu postei uma foto com esta máscara que foi da minha primeira encomenda do YesStyle. Eu postei uma foto com esta máscara no Instagram e houve muita gente a responder-me à história e até a comentar e dizer que não conhecia esta verde, só conhecia a cor-de-rosa. Pois, essa é outra coisa, que há muito menos variedade... Portanto, as marcas até podem ter mais variedade de produtos, mas nós nem sempre vamos ter tudo cá. É mais por aí. E no caso, por exemplo, da Lip Sleeping Mask, qual foi o meu espanto? Que, quando fui ao site, por exemplo, estava a fazer compras. Na verdade, eu estava a comprar os meus protetores solares da Purito, que é a coisa que eu comprei há mais tempo no YesStyle. E deparei-me com a Water Sleeping Mask, por exemplo, a Water Sleeping Mask também, mas a Lip Sleeping Mask, deparei-me com ela. Portanto, com 4 sabores diferentes, portanto, 4 cheiros de sabores, o que vocês quiserem chamar, diferentes, disponíveis e 10€ mais barata. Depois comecei a ver um padrão em várias marcas que se conseguia encontrar cá, a serem muito, muito mais baratas e a ver mais variedades de certos produtos que eu nunca sequer tinha visto cá. Portanto, eu acho isso muito interessante. O que é que eu quero falar mais? Uma coisa, a coisa mais importante do site YesStyle, que é a alfândega. Portanto, isto obviamente são coisas que vêm da Coreia, portanto, não vêm da União Europeia, há uma grande probabilidade de pararem na alfândega. Obviamente, vocês podem fazer como eu já fiz algumas vezes, que é fazer encomendos porque os portos, normalmente, portanto, antes do Covid, os portos eram à volta dos 4€ para Portugal, que é uma pechincha. Depois, durante a pandemia mesmo, aquela fase muito inicial, tipo, Março até, acho que foi Julho, por aí, como havia poucos voos internacionais, os portos desesperaram para, tipo, os portos para Portugal estavam a 25€, fosse o que fosse a vossa encomenda, que era um absurdo. E, neste momento, já voltaram a baixar, não voltaram aos 4€ iniciais, que era muito bom, mas está a rondar os 6€, portanto, ainda assim, acho que é aceitável. Isto, então, que vêm em encomendas fora da Europa, acima dos 100€, os portos ficam grátis, que foi o que eu fiz da última encomenda. Mas, são encomendas que vêm da Coreia, portanto, podem e, muito provavelmente, vão ficar presas na alfândega. O que é que acontece? O YesStyle descobriu, com a ajuda do meu querido amigo André Fernandes, eu e ele descobrimos, numa das nossas vezes a falar de produtos da YesStyle, porque o André também gosta muito de comer lá no site YesStyle, descobrimos que, na verdade, foi ele que descobriu e me disse, que dava para pedir o refund dos custos alfagários no YesStyle. O YesStyle tem uma cláusula, ok, que eu não vos vou citar, porque eu não sei qual é a cláusula, mas há uma cláusula qualquer, que acho que é até 1000€ ou qualquer coisa, é assim, um valor super alto, ok, eles devolvem o valor dos custos alfagários. Porquê? Eu não sei, porque eu nunca vi mais ninguém fazer isto, provavelmente haverá outras empresas que farão isto também, mas eu não conhecia nenhuma. Achei isto revolucionário e maravilhoso, que é tipo, ok, vais pagar alfândega enquanto chegar ao teu país, mas depois eles vão-te dar o dinheiro. Eles devolvem o dinheiro, mas não é, portanto, eles não vos devolvem o dinheiro para a vossa conta. Vocês acabam, obviamente, por pagar alfândega cá em Portugal, mas depois eles devolvem-vos. Vocês têm só que preencher uma coisa, eles têm mesmo na app uma zona própria de, quando vocês vão a pedir ajuda, portanto, contacto, há mesmo uma secção própria de pedir refund de taxis. O que acontece? Eles dão-vos este dinheiro, é super rápido o processo, vocês ou vão ao contacto na aplicação ou no site, pedem o refund, mandam foto, portanto, no caso, ou digitalizam a vossa fatura que vocês pagaram a alfândega, a dizer o valor que vocês pagaram e, literalmente, das últimas vezes que aconteceu comigo, no dia seguinte, eu recebi um e-mail a confirmar que já tinha recebido o taxis refund e recebo, portanto, exatamente o que eu paguei na alfândega e recebo em crédito para gastar no site. Portanto, vocês depois, não têm o dinheiro, obviamente, novo na conta, mas podem gastar, imaginem, se vos devolvem 40€, em vez de vos devolvirem para a conta 40€, devolvem-vos como salto para gastar na loja, portanto, acaba por ser dinheiro que vocês, depois da próxima vez, não vão gastar, portanto, estão a perceber? É um refund na mesma. Para finalizar, quero só dizer-vos que já percebi que há muita gente desse lado que não tem grande experiência com a alfândega e queria só... Eu não sou de experiente, cadê? Por acaso, sou um bocado experiente com a alfândega, infelizmente, que é mau sinal que estou sempre a pagar a alfândega, mas não sou especialista em alfândega, não entendo. Há muita gente que às vezes me perguntam no Instagram como é que se procede com coisas que ficam presas na alfândega. O que acontece quando uma coisa, uma encomenda vossa fica presa na alfândega é que vocês já recebem ou um e-mail ou uma carta, neste momento eu acho que é só por e-mail, vocês recebem, portanto, do CTT a dizer que vocês precisam de mostrar, portanto, é um item preso ou uma encomenda presa e têm que mostrar quanto é que foi o valor daquela encomenda. Portanto, a situação é muito fácil, faz-se já num link próprio que eles mandam, antes era mais complicado, tinha que ser por carta, mas agora é só digitalizarem ou mandarem uma foto do vosso ou reencaminharem um e-mail da confirmação da vossa encomenda. Eu que faço, por exemplo, no YesStyle, eles perguntam-me quanto é que foi a tua encomenda e pedem para dizer o que é que é. Eu ponho beauty cosmetics, ponho tipo face masks, creams, whatever e depois ponho, portanto, um print screen ou digitalizo a confirmação da encomenda que discrimina todos os valores, todos os produtos que eu comprei, o valor final, mais envio, etc, etc, mando isso para o CTT, eles lá confirmam, se faltar alguma coisa eles dizem-nos o que é que falta e não faltam tudo, eles aprovam, vão e depois mandam para a vossa casa, normal, o CTT e vocês pagam no ato e está feito. E depois é só fazerem a coisa no YesStyle, pediriam o custom refund e eles fazem-vos a devolução do dinheiro em crédito na loja. Acho que, dividei um bocado, mas acho que fui aos pontos necessários e importantes. Agora, vou-vos deixar com um roll de compras do YesStyle, sendo que a primeira encomenda só vem nos dois produtos e o resto foi outra encomenda, então, que eu fiz agora mais recentemente e vou-vos mostrar. Só porque sim, porque vocês gostam de ver rolls e, às vezes, é bom também para vos dar algumas sugestões de produtos que vocês até queiram experimentar e este vídeo possa-vos, sei lá, goçar a curiosidade. Isto aqui foi feito ao botadeus 100 euros dos portos, ok? Foi uma daquelas fitas de turcas para pôr da cabeça. Eu vou-vos mostrar especificamente. É aquelas para quando vocês não lavar o rosto, podem desmaquilhar-se com água, etc. Portanto, em vez de ser uma toalha inteira, é aquelas fitas que vocês metem, sabem assim? Não é assim, na verdade. É atrás do cabelo, etc. E põe assim, e é de toalha tipo turca e depois se prende e tira-vos o cabelo basicamente do rosto. Pronto. Depois, como já vos tinha dito, encomenda a Laneige, porque Laneige é mesmo daquelas marcas que compensa muito comprar no site YesStyle. Como vos disse, tive mais ou menos 10 euros. Paguei mais ou menos 10 euros a menos em cada uma delas. Portanto, esta rondou-nos 20 e tal euros, que cá, se comprarmos, custa 30 e tal euros e esta custou-me tipo 12 ou 13 euros e cá custa tipo 23 ou 24 euros. Portanto, Laneige é uma daquelas marcas que compensa muito comprar. Continuando aqui no nosso haul, comprei um novo creme de rosto, que eu ouvi o Hiram falar e pareceu-me super bem tendo em conta os ingredientes e o meu estilo de pele e o estilo de textura que eu gosto e a verdade é que eu estou a utilizar desde o início do ano o da The Ordinary, aquele Natural Misturizing. Em facto, eu já usei um 5 por aí daquele creme e é um creme bom, super bom para hidratar, mas eu queria algo mais e queria mudar um bocadinho de textura, porque às vezes sinto que é um bocado pesado para o meu estilo, para o meu tipo de pele, que é odiosa, mista-odiosa. E então eu encomendei este IONIQ Calming Gel Cream e este é com 70% do ingrediente, portanto, água da folha de centelha asiática, que supostamente é ótimo. Também tem 10% de água da folha de tea tree, portanto, árvore do chá. Isto não só é um creme hidratante em textura gel, portanto, super fresquinho e suave e ligeiro para uma pele mista-odiosa, como também é iluminador e com cuidados de anti-idade e rugas, que, yes, ainda não tenho, mas quanto mais cedo eu começar, melhor, porque não aparecerão. No geral, apareceu-me super bem em termos de textura, de ingredientes, o preço, o tamanho, ser anti-aging, hidratante, gel, iluminador, 70% water, centelha asiática e tea tree. Sabem o que mais? Achei maravilhoso. Pronto, IONIQ. E o Iram adorava, dizia que é um dos cremes favoritos dele, dizia, não, diz várias vezes que é um dos cremes favoritos dele e eu achei que sim, era. Estava na hora de eu mudar de creme e experimentar uma coisa um bocadinho mais, não digo avançada, mas uma coisa se calhar com um bocadinho mais de benefícios overall do que só a hidratação do creme que eu estava a usar, que é ótima atenção, mas pronto, estava na altura de mudar e ainda não experimentei, mas vou experimentar e espero que seja tão bom como falo. Depois, encomendei mais um Purito, os meus protetores celulares favoritos, eu preferi o fragrance free porque, na verdade, é um protetor celar, se eu puder evitar pôr fragrância no rosto, melhor, nos lábios, etc, não me importa, e também não me importa o meu rosto, mas se tiveram a opção, já, porque não? Como este, supostamente, é um bocadinho mais hidratante do que o Confie Water e agora vem o inverno, eu achei que era mais adequado para a minha pele nesta altura do ano, embora eu não fique nunca com a pele seca, um bocadinho mais de conforto, não é uma má ideia, então, 50, é tipo muito o outro SPF que eu já falei aqui muitas vezes, portanto, SPF 50, PA mais, 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 oil free para todos os tipos de pele, com filtros UV orgânicos, calmante e hidratante, sem ser pegajoso e sem white cast, que é a coisa que eu mais detesto nos protetores solares, que é assim, a embalagem é exatamente igual ao Confie Water, mas, pronto, a textura, supostamente, é um bocadinho diferente e os ingredientes também, estou ansiosíssima para experimentar. Depois, comprei este tónico que o meu ácido glicólico, o tónico de ácido glicólico que eu estou a usar da The Ordinary está a acabar, então eu queria experimentar muito este, porque este, embora eu esteja a gostar muito o ácido glicólico da The Ordinary, o ácido glicólico é apenas um das famílias, eu acho que é os AHS, eu confundo sempre os AHS, com os BHS, com os PHS e as famílias e quais é que são os ácidos que estão dentro. Se bem que eu acho que não estou a errar, eu acho que o glicólico é um AHA. Eu vi isto, alguns, como um tónico daqueles tipo amazing esfoliante, bem mais forte, obviamente, e tem niacinamida, que foi... se eu já gosto de tónicos esfoliantes com os AHAs, quando eu vi que este é a combinação de AHA, BHA e PHA, portanto, todas as famílias dos A's, que são famílias dos ácidos esfoliantes, que eu não vos sei dizer quais é que são os ácidos que estão dentro de cada categoria, mas são todos os ácidos esfoliantes, e ainda vi que tinha 2% de niacinamida, que é o meu ingrediente favorito de skincare de sempre, que ajuda a regular o sebo, a aperfeiçoar a pele. Para uma pele oleosa, para mim, é tipo o melhor ingrediente sempre. Então, eu vi esta e tinha imensas reviews positivas no YesStyle a comprar. Então, este é da marca Sun by Me, 150 ml, e este é o tónico de 30 days Miracle Toner, portanto, tónico milagroso de 30 days, com as famílias todas AHAs, BHAs, BHAs, mais 2% de niacinamida, com tea tree real, tem cuidado de poros e iluminador e hidratante, mas pareceu-me super bem, e o preço também era muito bem, e o nome milagre e os ingredientes chamaram-me super a atenção e pensei, se calhar é isto que eu preciso. Encomendei um monte de máscaras de tecido, que tinham muito boas reviews, e eram super baratas. Estas, desta marca, que parecem pacotes de leite, eram das que tinham melhores reviews, e estas, desta marca, que é Innisfree, também eram as que tinham, estas duas eram as que tinham melhores reviews, e cada máscara custava tipo 2€. Eu escolhi, eles tinham tipo de cada família, tinham tipo 10 opções, portanto, eu vi nos ingredientes o que é que me agradava mais, e encomendei as que me agradavam mais. Das parecem pacotes de leite, comprei a de café, e esta é anti-idade, portanto, tumor tinha para experimentar. Depois encomendei a de banana, que esta então é, acho que é hidratante, se não estou em erro, portanto, também encomendei esta, e por fim encomendei a de morango, que é, olha, já não me lembro, ah não, esta é nutrição e esta é hidratação e luminosidade, ok, portanto, esta vai ser aquelas mesmo tipo leite espessa, nutrir a pele, e esta vai ser mais hidratação tipo água. Depois da Innisfree, eles tinham vários tipos de textura, portanto, cream type, eu encomendei uma de cada, portanto, vi os ingredientes que me interessavam mais. Encomendei esta de arroz, que é para iluminar a pele, que é textura cream type, portanto, vai ser uma máscara mais cremosa. Depois encomendei uma de water type, portanto, estilo água, mais textura à água. Esta é a de chá verde, que diz que é para hidratar a pele mais seca. E depois encomendei uma que é essence type, portanto, tipo essência. E esta é com manuca honey. Decidi encomendar estas porque estavam super bem cortadas. Ainda me ofereceram uma máscara de, esta não fui eu que encomendei, foi a oferta da encomenda, de aloe vera e colagênio, que é assim, também é de tecido. Depois encomendei isto, que são para limpar os esporos do nariz, que estava também super bem cortado, que é da Olica Olica, que traz 3 steps, que eu não sei ainda bem como é que isto funciona, mas vou tentar perceber, portanto, para pontos negros. E encomendei uma máscara de peeling daquelas de pés. Eu experimentei a da OK e a May. E agora eu queria experimentar esta que estava também super bem cortada, que é da marca Pure Dern. Olha, por acaso é da marca, não tinha reparado, por acaso é da marca da máscara de aloe vera. Vocês metem nos pés e depois faz-vos escamar, literalmente, os pés durante um monte de dias, até os vossos pés estarem renovados e lindos e maravilhosos. Deram-me aqui umas amostras, priorito, um tónico, um creme de rosas da Agatha e um sérum da Klairs, estes 3 para experimentar. Ainda me ofereceram uma máscara, daquelas tipo para proteger a nossa pele do Covid, a nossa pele do Covid, proteger-nos do Covid. Cute, right? Super cute. Claro que eu preferia não usar a máscara, mas estamos em pandemia, portanto, agradeço muito, é super gira, por acaso, I love it. Enfim, encomendei uma pasta de dentes branqueadora, porque estava super bem cortada e eu achei por bem encomendar uma pasta de dentes branqueadora, não gostei de dizer porquê. E, por fim, encomendoi a pestanas postiças, porque as pestanas postiças na Ásia, no geral, são super baratas. Eu, quando fui a Tóquio, a Tóquio, no Japão, no geral, eu achei que as pestanas eram super baratas e arrependo-me muito na altura de não ter a pancada das pestanas postiças e não ter comprado, porque são tão baratas e giras. E, então, encomendei estas, assim, que também vi, tipo, no top, as que eram mais compradas, então, encomendei estas. Nem se esqueça qual é que é o nome da marca, na verdade, que são as Sexy Glam e terás três pares de pestanas. Gosto muito do ar, experimentar, a ver se gosto. Isto foi super barato. E comprei estas, assim, mais naturais, que são gigantescas, vou ter que as cortar, mas terás, tipo, 10 pares e também foi super, super barato. E eram das mais, também, cotadas. Por acaso, elas são, assim, mesmo finas, finas, finas. Eu acho que isto não vai ser daquelas que vai dar para usar muitas vezes. Acho que não vai resistir bem, digo eu, ao uso, mas são muito finas e a banda é minúscula e estas não vão pesar absolutamente nada. E estavam muito bem cotadas e, pronto, pensei que 10 pestaninhas não era nada, na minha ideia. E é isto o final do meu haul de compras. E, pronto, este vídeo, espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado de ver as comprinhas. Espero que vos tenha ajudado de alguma maneira neste vídeo, que era o principal intuito era ajudar-vos com o site. Espero ter ajudado. Se tiverem alguma questão que eu não tenha respondido no vídeo e que eu saiba, se souber, eu ajudo-vos. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se gostaram de algum destes produtos, se já usaram algum dos produtos, ficaram entusiasmados, não? Digam em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma